E segue a todo vapor a construção de prédios irregulares lá em Vicente Pires. Moradores reclamam do medo e lembram que um trabalhador já foi morto, inclusive, quando uma dessas obras desabou em outubro de 2017. De lá pra cá, pouca coisa mudou. O Ministério Público Local já determinou a derrubada de dois edifícios. A AGFIS ameaça multar construtores, mas até agora o que se vê por lá é sim a insistência e a ousadia de empresários que colocam em risco a vida dos moradores, do meio ambiente e também alteram a paisagem de uma antiga colônia agrícola, que já ganha áreas de uma metrópole situada ali ao ladinho da residência oficial do governo em Águas Claras? Põe na tela pra gente. Eu me preocupo, eu não sei se é com irregularidade ou se é com medo de eles caírem. Temos o prédio que caiu já, que matou uma pessoa, temos o outro na Rua 8 que foi interditado e pra ser demolido e vários outros. Vicente Pires era conhecida pelas colônias agrícolas, mas há 11 anos, quando tornou-se uma região administrativa do Distrito Federal, passou a receber vários prédios. O problema é que, segundo denúncias, a maioria deles apresenta irregularidades. É prédios caindo, apartamentos sendo construídos, de qualquer jeito. A preocupação de Dona Luísa não é à toa. Neste espaço aqui atrás, há dois anos e meio, parte de um edifício que estava em construção desabou e provocou a morte de um técnico em edificação que trabalhava no local. Todo mundo ficou meio assustado, né? Porque uma construção tão grande, num local que não é autorizado, teve uma morte, né? Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do DF, os prédios de Vicente Pires devem ter entre 2 e 6 andares, com alturas que variam de 9 metros a 21 metros e meio. Porém, se observarmos este prédio, ele tem o térreo, 7 andares e uma cobertura. O CREA, ele, quando recebe a denúncia, ele vai ao local e verifica se existe uma anotação de responsabilidade técnica. E verifica também se o profissional é habilitado. Na questão, a questão nossa é única e exclusivamente neste ponto. Em meio a essa questão, a residência oficial do governo do DF, em Águas Claras, fica em frente a Vicente Pires. O que faz muitos moradores do Distrito Federal se questionarem sobre o motivo de essa situação ainda não ter sido resolvida. A solução é simples. Basta o governo, primeiro, aprovar, criar um decreto para que aprove os projetos da forma legal. As obras que, porventura, estiverem acontecendo, são obras consideradas irregulares, se não tiverem, naquelas áreas já concluídas, ou com carta de hábitos de regularização, ou com alvará de construção. E deixei de comprar aqui, era um apartamento pequeno, só para renda, mas não tive coragem de investir aqui. Fiquei com medo. E está coberta de razão. A nossa produção entrou em contato com a terceira promotoria de justiça, de defesa da ordem urbanística do Ministério Público, aqui do DF. Mas como o órgão está com menos servidores trabalhando, por causa desse surto de coronavírus, até o momento não conseguimos uma resposta, mas a gente vai ficar atrás.